Também no próximo final de semana, a Goiânia recebe rodada dupla com quatro provas da Copa Shell HB20. Muitas emoções em pouco tempo, né? Confira! Após abrir a temporada 2020 com duas corridas eletrizantes em Goiânia, a Copa Shell HB20 confirmou que vai retornar a Goiás, desta vez com a Copa Truck, no próximo final de semana. A grande diferença desta vez é que a Copa Shell HB20 retorna à Goiânia para a disputa de uma etapa dupla inédita em sua história, a etapa Centro-Oeste. Pela primeira vez, o campeonato fará quatro corridas em apenas dois dias. O recorde anterior havia sido as três corridas no fim de semana da grande final de 2019 em Interlagos, sendo uma delas a corrida que foi adiada por ponto da chuva na etapa anterior no Veloparque. Segundo os coordenadores, a competição está preparada para o desafio, com todos os 32 carros do grid da Copa Shell HB20 prontos para esta difícil e emocionante maratona de provas. Segundo os organizadores, esta rodada quadrupla terá cada dia com duas corridas correspondendo a uma etapa diferente, para cumprir com o compromisso de realizar as oito etapas programadas para 2020. As corridas de abertura da temporada que aconteceram em Goiânia não tiveram um único problema mecânico, e isso mostra que os pilotos estão preparados para correr em dobro no mesmo lugar, sem risco de problemas. Com isso, depois das etapas de Goiânia, a Copa Shell HB20 terá mais cinco encontros ainda pela frente. A sequência do calendário será divulgada aos poucos após a realização da Copa Centro-Oeste. Legenda Adriana Zanotto